Cláudia é psicóloga e aproximadamente um ano desenvolve um trabalho de dança com alunos dessa escola de educação especial. A vontade sempre foi de unir a psicologia à dança. Eu sempre fui bailarina, desde pequenininha, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fiz balé. E na época da faculdade escolhi psicologia. E o meu sonho era unir as duas coisas, as minhas duas paixões, a dança e a psicologia. Foi aí que eu conheci a dança-terapia da Maria Fuchs, que é um trabalho feito lá na Argentina, no mundo todo. Uma vez por semana, todos os alunos que têm algum tipo de deficiência se entregam aos movimentos e ritmos das aulas. A gente atende alunos no sentido de escolarização, mas busca práticas, atividades que possam colaborar com a autonomia social deles aqui dentro e fora da escola. O projeto cultural existe desde 2014 e antes era realizado em uma outra escola. Fui chamada para fazer esse trabalho com deficientes e com pessoas com cadeira de rodas. Já tem um tempo que a gente desenvolveu esse trabalho em Uberlândia, já desenvolvi na APAI e agora estou desenvolvendo aqui em Novo Horizonte. Cerca de 40 pessoas, com idades variadas, criam uma harmonia própria. O grupo de dança é dividido em duas turnas. A primeira são só os cadeirantes da escola, são de 12 a 15 cadeirantes. E aí a gente chamou 12 a 15 alunos colaboradores, que vão trabalhar com a pessoa que está na cadeira de rodas e fazer os movimentos por elas e com elas. E a segunda turma são os meninos que têm uma mobilidade física, mas eles têm dificuldades cognitivas. Essa é a segunda turma, mais uns 15 alunos. Aqui durante a aula é possível perceber que não é só o corpo que dança, a alma também. Cada um com as suas diferenças, capacidades e limitações. Por que não? Acaba fazendo a diferença na vida um do outro. Celso gosta de tocar tambor. Ele contribui tocando o instrumento. Logo que eu toco o tambor com a mão, aí vai ficar muito bom para mim, entendeu? Gabriela veio para essa escola este ano. A vida se tornou mais leve para ela depois das aulas. Dançar já é uma oportunidade boa. Só de estar com eles, com os cadeirantes, já faz uma experiência boa para a gente que está ajudando. Tatiane também não gosta de perder esses momentos. Eu gosto muito, dança muito, eu tenho que ajudar todo mundo. Ajuda o professor também, ajuda o diretor também. E quem não perde as aulas, ganha a oportunidade de interagir, de se movimentar e de testar as suas possibilidades.